Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grid Largada, meu nome é Stick E hoje vamos falar do acerto entre Enzo Fittipaldi e a Red Bull, acerto maravilhoso para ambas as partes O automobilismo nacional realmente está renascendo, pessoal, notícia que me deixa muito feliz Vamos comentar sobre ela, vamos saber mais algumas coisas, então bora pro vídeo E hoje, dia 12 de novembro, Enzo Fittipaldi anunciou a sua parceria com a Red Bull Pessoal, e como eu falei já no início do vídeo, notícia muito boa para ambas as partes A gente já vem dizendo aqui no canal há muito tempo dessa possível parceria entre a Red Bull e o piloto brasileiro E felizmente, finalmente, ela foi divulgada E por que essa parceria é tão boa para o brasileiro? Primeiramente porque deixa ele muito perto da Fórmula 1 Não simplesmente porque é um piloto de academia e vai receber algumas vantagens futuramente Mas principalmente por conta da situação atual, do contexto atual Nós vemos o Yuki Tsunoda, piloto da Fatauri, que não vem entregando os bons resultados Teve o contrato renovado para 2023 e para sua terceira temporada sob muita pressão Se ele não conseguir um grande resultado, podem ter certeza, pessoal, dessa vez ele será substituído E quem o irá substituir? Muito provavelmente Enzo Fittipaldi E a parte boa dessa parceria não é só essa parte do Yuki Tsunoda talvez sair e o Enzo entrar Mas sim na Fórmula 2 também, porque agora o Enzo não tem aquela obrigação de ser campeão Se o Enzo pegar um top 3 e ficar à frente dos outros pilotos da Red Bull, da academia da Red Bull Como o Ivasa e surgir uma vaga, no caso essa do Tsunoda Ele com certeza pega a vaga do piloto japonês Lembrando que o Tsunoda em 2020 foi apenas o terceiro colocado Ou seja, ele não precisou também ser campeão na Fórmula 2 É só ter um bom rendimento, ser o principal piloto da Red Bull na categoria de acesso à Fórmula 1 Que você, se surgir uma vaga, você com certeza vai pegar Mas é claro, pessoal, como eu falei, é provável, não é nada garantido Enzo Fittipaldi tem que ir muito bem na Fórmula 2 no ano que vem Para isso, primeiramente, ele tem que pegar um bom carro Já conseguiu o acordo com a Red Bull, tem o patrocínio da Eurofarma também Que vai estampar o carro dele na Fórmula 2 no ano que vem Muito provavelmente a XP Investimentos também vai entrar com alguma coisa E sobre a XP, pessoal, eu vou fazer um vídeo na segunda-feira Falando sobre o projeto dela para o automobilismo brasileiro Não percam Então, Enzo Fittipaldi, ele tem que render, não é nada garantido E para isso, como eu disse, ele precisa de uma equipe boa E muito provavelmente essa equipe boa deve ser anunciada Depois da última etapa da Fórmula 2 Anuncie a equipe boa Podem ter certeza que é uma equipe boa E já nos testes de pós-temporada Começa a testar pela equipe e preparar o ano que eu tenho certeza Será vitorioso para Enzo Fittipaldi em 2023 Mas e para a Red Bull? Por que esse acordo é tão vantajoso? Eu vou deixar aqui em cima para vocês O link para vocês clicarem No vídeo que eu fiz sobre Enzo Fittipaldi e a Red Bull Onde eu coloco detalhes do porquê a parceria seria muito boa para ambos Mas, resumidamente, Enzo Fittipaldi não trairia apenas o seu talento Ele é um piloto muito jovem e que tem um enorme engajamento nas redes sociais Não só entre os pilotos brasileiros, mas sim entre todos os pilotos da Fórmula 2 É o que tem mais engajamento E a gente sabe que a Red Bull é uma empresa que foca muito nesse marketing esportivo Redes sociais, muitos eventos diferentes para o público que gosta dessas coisas E também o Enzo Fittipaldi tem um estilo muito parecido com um certo piloto bicampeão mundial Que é titular hoje na Red Bull Mas e vocês, pessoal? Gostaram dessa notícia de Enzo Fittipaldi, piloto da academia da Red Bull? Sim ou claro, hoje eu nem vou colocar não Porque, pelo menos para mim, pessoal, foi a melhor notícia do ano Junto com o Drogovic campeão da Fórmula 2 e chegando no Nato Tomate Vamos colocar esse crédito para todos os brasileiros aqui Porque é aquilo de sempre, pessoal Querem apoiar os pilotos brasileiros da base? Querem apoiar Enzo Fittipaldi, Felipe Drogovic? Então, se posicione você também no grid largada Lembrando de se inscrever e também dar o like aqui Caso queira ajudar o grid a aumentar o seu alcance no YouTube E também, se quiser nos ajudar aqui E fazer uma doação Tem o Valeu Demais aí embaixo do vídeo E tem também o Pix para você realizar sua doação Então, pessoal, muito obrigado Tenha um grande dia E até mais Bom GP São Paulo para todo mundo E até mais